Muito prazer, eu sou DJ do Arte Inigualável, bem-vindos ao meu show! CD DMS Impressões Bem-vindos a mais uma super produção DMS Impressões E aí, Daniel Desainer! Aumente daí que eu comando daqui! Essa foi a pedida dele! Vamos lá! Aumente daí que eu comando daqui! E Santarém, no estado do Pará, pra todo o Brasil! Ao vivo é bem melhor, DJ! Uma das minhas preferidas! Cantamou! DJ do Arte Inigualável! Tchau! 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 Tchau!